Hora certa da notícia. A informação de hora em hora para você. O Grupo Teatral Fênix está buscando por ex-integrantes para colaborar em uma pesquisa. O intuito é reescrever a história da companhia através da memória dos atuais e ex-participantes. Os interessados devem preencher o formulário disponível no Instagram arroba Grupo Teatral Fênix, assim mesmo, tudo junto. Lembrando que, nesse caso, o Fênix é escrito com PH. O professor e coordenador do grupo, Hugo Carvalho, explica o que exatamente motivou essa campanha. Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre as memórias do Grupo Teatral Fênix com os ex-integrantes do grupo. E a justificativa disso é que o grupo é um dos mais antigos da cidade, na verdade, o mais antigo. Ele é de 1974, fundado por um grupo de estudantes da Universidade Regional de Blumenau, junto à professora de artes Edith Korman. E, desde então, o grupo vem pesquisando arte, montando espetáculos teatrais, debatendo teatro com o seu público. E é um grupo muito importante, porque já fez parte da formação de inúmeros estudantes da Universidade e também fez parte aí da memória de muitos blumenauenses e outras pessoas que, porventura, viram o espetáculo do Grupo Teatral Fênix em festivais e mostras no Brasil. Além disso, essa será uma oportunidade de fazer um resgate da memória e história do grupo. E outra justificativa é a falta de registros sobre a história do Grupo Teatral Fênix. Então, a gente quis montar um pouco uma cronologia dessa história e também contar as memórias dos ex-integrantes do grupo, as histórias de afetividade, os processos criativos, os espetáculos montados, as idas ao festival. Por aí que a gente tem percorrido a nossa pesquisa. Fazer uma ode mesmo a esse grupo tão importante da Universidade Regional de Blumenau e do Fazer Artístico Teatral da cidade de Blumenau. Também estão sendo feitas lives no Instagram do grupo com os ex-integrantes, como nos conta o professor Hugo. Estamos fazendo também lives no nosso Instagram oficial, arroba Grupo Teatral Fênix, com os ex-integrantes do grupo, a fim de dividir essas histórias, essas memórias com o nosso público. E também ser uma forma de a gente estar mais próximo das pessoas que nos acompanham, visto que agora, com a pandemia, nós não podemos apresentar espetáculos ou promover outras ações, por conta do isolamento social que a gente tem que observar e cuidar. O Fênix é um projeto de extensão da Universidade formado por estudantes e voluntários. Eles participam de treinamentos, oficinas e também das peças teatrais que são montadas pelo grupo. Camila Bulhosa, da Central Multimídia de Conteúdo. Há informação de hora em hora para você. Hora certa da notícia.